Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu venho fazer uma resenha completinha desse lançamento de Avatim, que é o Gigi Lazuli. Gente, eu estou completamente apaixonada por essa fragrância. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o cheirinho do novo Gigi aí de Avatim, como se comportou na minha pele, se tem algum perfume que vai na mesma vibe, fixação, projeção, tudo. Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre essa fragrância. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, quero adiantar pra vocês, caso vocês tenham interesse nessa fragrância, é só entrar em contato com a minha consultora de Avatim, que é a Michelle. A Michelle Perfumaria. Entra em contato com ela, eu vou deixar o telefone dela passando aqui no cantinho. Ela dá descontos especiais pras minhas amadinhas, tá bom? É só você falar que você foi através do meu canal. Ela envia pra todo o Brasil. A Michelle é uma fofa, uma querida e vocês vão amar comprar com ela, tá bom? Então não se esqueça de entrar em contato e falar que você foi através do meu canal. Vou começar mostrando a caixinha do Gigi Mazuli, gente. É um luxo! Tudo desse perfume é, assim, uma coisa surreal. É um luxo, gente. Olha essa embalagem. Olha isso, gente, essa caixa. Não, sério. Fala sério. Avatim arrasa demais, demais mesmo, ó. E aqui o perfume vem aqui dentro, tá? E aqui diz, reencontre a sua essência com a fragrância Gigi Lazuli. Agora, vocês não estão preparados, tá, querida, pra esse frasco. Gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, amada. Sério. Surreal. Surreal. Olha esses detalhes dessa tampa. Gente, eu fico chocada como Avatim arrasa. Não tem pra ninguém, gente. Tem esse lencinho com a letra G, né, de Gigi. Aqui, ó, os detalhes do frasco. Gente, um luxo! Um luxo da perfumaria. O perfume vem, assim, dentro da caixinha. Tá bom, gente? Eu estou completamente apaixonada. É um dos frascos mais lindos de toda a minha coleção. Eu estou apaixonada por essa obra de arte. O frasco anterior do Gigi, né, que era do Gigi tradicional, é assim, ó. Muito lindo também. Eu amei. Eu amei os dois. Assim, pra mim, são incríveis. Mas esse aqui, ele tá muito mais... Não sei. Eu acho ele mais moderno, sabe? Mas o frasco anterior do Gigi era assim, né? Ele lançou esse Gigi Lazuli com essa nova identidade visual. Tá? Mas esse Gigi aqui tradicional também tem essa embalagem, tá? Eles já formularam aí o frasco, né? Mudaram os frascos, na verdade. E até o Gigi tradicional tá vindo com essa embalagem aqui. Eu vou borrifar aqui na minha pele. É uma bruma maravilhosa. Pra gente sentir juntinhas as nuances desse perfume. Esse perfume, ele já sai de uma forma, assim, super azedinha. Que me lembra como se fosse, tipo, um suquinho, assim, de frutas cítricas. Sabe? Muito, muito, muito gostoso. Ao sair desse perfume, nós temos flores, flores brancas. Nós temos o jasmin aqui. Que traz uma nuance mais adocada. Nuanças, assim, de perfumes mais femininos. Perfumes mais sensuais, sabe? Tem também a bergamota. Que eu sinto essas nuances de bergamota. Que é como se fosse um suquinho de bergamota bem de ladinho. Muito gostoso. Essa nuance, assim, de saída. E nós também temos a cereja. Que vem dando um leve toquezinho na saída desse perfume. Porém, eu não sinto a cereja como protagonista ainda nesse primeiro momento. A cereja, ela não se destacou na minha pele. Se ela destaca na sua aí, me conta que eu quero saber. Mas a cereja que tá mais em segundo plano. Sabe? O que mais se destaca mesmo é essa floralidade. Com esse cheirinho frutado, cítrico. Que traz uma sensação de suquinho de bergamota. Tá bom? Esse perfume, gente, ele vai evoluindo. E aí, essa floralidade vai ficando mais intensa. Essa floralidade vai ficando mais marcante. Além do jasmin, né? Ser o protagonista aqui. Nós também temos a flor de narciso. Então, vem evidenciando ainda mais essas características florais, tá? E eu sinto um floral branco aqui. Porém, um floral branco mais moderno. Um floral branco adocicado. Não é aquele cheiro de flores brancas, assim, datadas. Ou vintage, nada do tipo. É uma floralidade intensa, marcante. Bem no estilo dos perfumes que estão lançando atualmente. No fundo dessa fragrância, nós temos o almíscar. Que vem arredondando todas essas notas. E nós também temos um toque da baunilha aqui. Que vem deixando esse floral, né? Mais adocicado. As flores já são adocicadas. E nós temos essa baunilha complementando esse perfume. Embora tenha baunilha aqui. Não é aquele estilo de baunilha gourmand. É uma baunilha que vem trazendo um fundo. Vem trazendo um peso. E vem deixando o que de fato ele é. Um floral adocicado. Então, basicamente, são essas notas que eu sinto nessa fragrância. Se você gosta dessas propostas frutadas. Desse floral branco, bem opulento. Bem marcante, adocicado. Com essa baunilha de fundo. Que vem trazendo esse fundo mais noturno. Mais cremoso. Você vai adorar essa fragrância aqui. Esse perfume, gente. É o estilo de perfume pra você usar pra sair à noite. Ele é um perfume, sim, pra você usar pra ir pra show. Pra ir pra balada. Pra sair, se divertir. Ele é um perfume bem noturno. Porém, ele também dá pra você usar no seu dia a dia. Se você gostar dessa proposta. Mais marcante, mais mulherão. Mais, sabe? De chegar chegando. Mas eu indico que no dia a dia você dê uma dosada nas borrifadas. A não ser que você esteja num ambiente aberto, né? Climatizado. Aí sim você pode aplicar tranquilo. Mas é um perfume que, no geral, tem uma proposta bem marcante, sabe? Então eu acho que no dia a dia ele fica um pouco demais. Mas isso vai depender muito de pessoa pra pessoa. De gosto pessoal. É um perfume que eu optaria pra usar mais à noite mesmo. Pra mim, ele é um perfume super outono-inverno. Dá pra você usar nas outras estações também. Mas eu indico em climas mais amenos. Tá? Exatamente pra ele ter essa proposta mais adocicada. Mas não é um perfume que eu me veria, tipo, usando no verão e me sentindo enjoada, incomodada. Não. Dá pra usar, tá? Principalmente se tiver à noite. Mas ele é um perfume que, pra mim, ele é perfeito pra outono-inverno. Ele me passa uma imagem de mulher poderosa, de mulher confiante, de mulher que sabe o que quer. Ele é um perfumão maravilhoso de respeito. Um perfume de chegar chegando. Um perfume pra marcar território. Um perfume pra marcar pessoas. Marcar momentos. Ele é bem assim. Então eu gostei muito dessa fragrância. É o estilo de perfumes mesmo que eu gosto. Ele tem essa floralidade branca bem evidente. Mas não é aquela floralidade que passa no ânsito, assim, mais de perfumes de senhora, sabe? Eu tô falando isso só pra ter o norte, tá? Mas eu gostei que é um floral bem moderno. Beleza? Então, assim, é um perfume muito bem construído. Com notas incríveis que valem muito a pena o investimento. Esse perfume fixou na minha pele por volta de 7 a 8 horas. É uma fixação maravilhosa. Aquele estilo de perfume que você vai passar. E você vai estar o tempo todo, o seu rolê todo, a sua festa toda perfumada. Tá bom? Então teve uma fixação muito boa. Muito boa mesmo. Projeção maravilhosa também. Nas primeiras horas ele deixa rastro. Principalmente se você aplicar com vontade aí. Ele deixa um rastro super interessante. Projeta muito bem por volta de umas 2 horas. Tá? Mas o tempo que você estiver usando ele não é um perfume que vai te abandonar. Tá? Mas claro que com o passar do tempo ele vai ficando um pouco mais gente a pele. Isso é normal acontecer. Mas ele é um perfume que, no geral, ele tem uma proposta mais marcante mesmo. Então embora vá passando as horas, ele vai suavizando um pouco mais na pele. É um perfume que você ainda vai estar perfumada. Você ainda vai estar cheirosa, né? Até você tomar banho e tirar ele. Esse perfume, gente, algumas pessoas até comentaram que ele vai na vibe aqui do primeiro Gigi. Eu particularmente não sinto similaridade nenhuma entre os dois, gente. Nenhuma mesmo. Tá? Mas isso vai depender muito de pessoa pra pessoa. Eu não acho nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? A não ser que ambos são florais. Mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho uma resenha completinha desse perfume aqui no canal. Eu vou deixar o link da resenha no box de informações. Tá bom? Se futuramente eu adquirir o Gigi nesse frasco, eu posso também trazer um vídeo atualizado sobre o novo perfume Gigi tradicional. Tá bom? Mas eu ainda não tenho. Mas eu tenho resenha desse perfume. Inclusive a Michelle ainda, tá? Tem unidade desse antigo frasco. Mas eu estou falando, gente, em janeiro de 2024. Então assim, eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Mas enfim. Eu não achei nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Esse Gigi aqui, ele fixa um pouquinho mais do que esse. Então se você está acostumado com a performance desse aqui. Esse aqui sim, é um pouco mais suave. Mas como eu disse, é um perfume que o tempo que você estiver usando ele, você vai estar perfumado. Mas esse aqui, gente, parece que nem depois do banho ele sai. E esse aqui, ele já tem uma proposta um pouco mais suave em comparação com esse aqui. Tá bom? É em comparação. Mas esse perfume aqui, ele é um perfume maravilhoso. Com uma ótima performance. Mas como eu estou comparando os dois, gente, esse aqui não tem pra ninguém. Agora vamos pra, de fato, perfumes que vão na vibe do Gigi Lazuli. Primeiro dele, gente, é o Lanterdi ou de Parfum das Vanshee. Gente, sério, são muito parecidos. A primeira vez que eu borri feio, eu falei, caraca, é muito parecido. Principalmente nessa floralidade, gente. Sério, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Sendo que eu sinto o almiscarado aqui mais evidente. Sabe? É como se esse aqui fosse um pouco mais assabonetado. Ele passa uma sensação mais assabonetada na minha pele. O Lanterdi tradicional. E já o Gigi Lazuli, ele fica um pouco mais tranquilo. Ele fica um pouco mais redondinho. Mas assim, se você gosta de um, gente, é certo que você vai gostar do outro. Ele vai bem nessa modinha mesmo de Lanterdi. Perfumes assim, com tuberosa. Perfumes de esses florais brancos adocicados com essa saída flutada. Ele é bem nesse estilo. Tá, gente? Outro perfume que vai bem na vibe do Lanterdi e automaticamente vai na vibe do Gigi Lazuli é o Lili Lumière, da Alboticário. Nós estamos de resenha completinha desse perfume aqui no canal. Ele é um perfume muito gostoso. Ele tem aquele DNA, né? Da linha Lili. Porém, ele é muito parecido também com o Lanterdi. Que automaticamente vai ser muito parecido com o Gigi Lazuli. Tá? Então, se você gosta de um, o outro é bem parecido. Inclusive, esse aqui, ele é mais barato que esse. Tá? Então, assim, só um detalhe aí pra vocês ficarem por dentro. Mas são bem parecidos também. Próxima fragrância que me lembrou muito também, gente. É o My Way da Dior Dior Money. Se você gosta do My Way, você vai gostar também do Gigi Lazuli. Embora que eu sinta umas nuances que trazem uma sensação, assim, levemente achicletada. Sabe? Não é tanto quanto esse. Esse aqui tem muito cheiro, assim, de chiclete de uva, sabe? De pirulito roxo. Esse aqui não. Ele tem uma proposta que vai no mesmo caminho. Mas eu não diria que teria cheiro de chiclete de uva. Mas se você gosta dessas nuances, você também vai sentir um certo cheirinho com essa proposta, tá? Como se fosse uma coisinha, assim, de uva, sabe? Um frutadinho, assim, de frutas roxas. Então, são esses perfumes que vão na vibe do Gigi Lazuli. Na verdade, o Gigi Lazuli, ele vai na vibe desses aqui, né? Como se ele fosse uma mistura entre o My Way da Dior Dior Money e o Lanterdi tradicional da Givenchy. Gente, é um perfume maravilhoso. Eu amei esse perfume. Eu amei o frasco. Eu acho que o frasco é perfeito. O cheiro não traz algo muito inovador. Mas é um perfume que, pela proposta, pelo desempenho, eu acho ele super acessível. É um perfume que dá pra você comprar, tá? E é um perfume que vale, gente, cada centavinho. Se você tem essas fragrâncias, se você já tá saturada, aí talvez não valha a pena você comprar esse aqui. Porque, sim, ele segue esse caminho olfativo. Mas eu amei ter ele na minha coleção. E eu super indico pra vocês. Não importa qual cheiro ele tem, eu já compraria ele por esse frasco, tá? Mas, assim, é um cheiro que me agrada bastante. É um perfume que, sim, eu gosto muito dessas nuances, dessas fragrâncias, com essas propostas. Então, não me incomoda em ter um perfume que também vá nessa vibe. Confesso que não é um perfume inovador, né? Mas a Vatim já segue uma tendência aí de perfumes importados também, como várias outras marcas nacionais. Mas é uma marca que eu amo demais, que eu super recomendo. Esse perfume aqui tá super aprovado. Eu achei um luxo essa caixa, eu achei um luxo esse frasco. E eu acho que vale, gente, cada centavinho investido. Pra você que tem, pra você que ficou interessada por essa fragrância, entra em contato com a Michele. Eu vou deixar certinho o link do WhatsApp dela aqui embaixo. Ela também tem um site que ela vende perfumes importados, bórias e splashes. Enfim, eu sempre tô falando da minha aqui pra vocês. Ela é um amor de pessoa. Vocês vão amar comprar com ela. E essa fragrância aqui você encontra com ela, tá? O contato dela vai ter tudo certinho aqui no primeiro comentário fixado. Mas me conta, meu amor, ficou mais alguma dúvida? Tu entendeu a minha resenha? Eu espero muito que sim. Mas caso você não tenha entendido algum detalhe, tu comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Vai comprar, ficou interessada, já investiu, já sentiu. Me conta tudo que eu quero saber também. Um super beijo carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!